e de participação popular da segunda sessão legislativa ordinária da vigéria legislatura. A presidência suspende a reunião por alguns minutos. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião destas comissões nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições das comissões e a debater o projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2024-2027, para o exercício de 2025, dando início ao processo de discussão participativa do PPAG nesta casa. Passa a ser a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Estão presentes os seguintes convidados, que eu convido para que tomem assento aqui à mesa. o senhor Túlio de Souza Gonzaga, superintendente central de Planejamento e Orçamento, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, representando aqui a senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão. o senhor Gustavo de Lima Tavares Coimbra, superintendente de Planejamento e Gestão e Finanças, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apresentando aqui o senhor Tales Almeida Pereira Fernandes, secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. convido também o senhor Vitório Alves Freitas, diretor de Infraestrutura da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, representando o diretor-presidente, senhor Otávio Martins Maia. Agradecemos também a participação, a presença de todos, tantos aqueles que foram convidados e aqueles que se dispuseram também a participar hoje aqui da nossa abertura, do início da revisão do PPAG. Eu quero lembrar que nós teremos, a partir de amanhã, várias audiências. Nós iniciaremos com as audiências regionais, que serão cinco. Amanhã estaremos em Caratinga, na segunda-feira em Itaubim, na sexta-feira, no dia 25, no dia 25, estaremos em Itamarandiba, no dia 1º, Montes Claros, e no dia 4, encerrando as audiências regionais em Varginha. Teremos aqui em Belo Horizonte também mais três audiências, que acontecerão no dia 5 do 11, no dia 6 do 11, no dia 7 e no dia 8. No dia 5, só para as pessoas que moram aqui em Belo Horizonte, que desejam participar nas audiências aqui, na região metropolitana, no dia 5, terça-feira, agricultura, pecuária, abastecimento, meio ambiente, desenvolvimento econômico, infraestrutura e mobilidade. No dia 6, segurança pública, que é a infraestrutura das polícias, ostensível e judiciária e da defesa civil. Segurança pública, prevenção ao crime e justiça criminal. Segurança pública, 3, sistema socioeducativo e prisional. Na quinta, dia 7, cultura, turismo, desenvolvimento social 1, que é assistência social e segurança alimentar, desenvolvimento social 2, que é trabalho, emprego e renda. Então, os companheiros, os companheiros aí da área da cultura, que hoje tem bastantes representantes aqui, vai estar ali na tela, mas só para lembrar que é dia 7, aqui na Assembleia. Dia 8, do 11, educação, saúde, desenvolvimento social 3, desenvolvimento social 4. Desenvolvimento social 3, direitos humanos e habitação. Desenvolvimento social 4, esportes. na sexta-feira, dia 8. Nós temos também ali na tela, aqui no painel, os encontros de monitoramento. Então, nós teremos no dia 22, 23, e 24. Os grupos de trabalho de BH, como eu já falei, dia 5, 6, 7 e 8. Pode pôr lá, se quiser. Pode? Isso. Ali, é só o gráfico, para que vocês tomem conhecimento, do avanço aqui da CPP com os resultados alcançados através das discussões, das audiências, das propostas que foram encaminhadas na revisão do PPAG. Então, se vocês viram ali, começou em 2013, 2012, 2013, e agora nós chegamos em 2023, foi o ano passado, atingindo 93, 94%. 94% de execução. É isso que eu acho que é fundamental a gente reforçar isso. Esse ano, a previsão é de que a gente chegue de novo aos 90%, 95%. Vocês estão vendo que em 2024 só está 51%, porque, devido ao processo eleitoral, vários, nós tivemos, mas já foram executados, pagos, 51%, 56%, 52%. E agora, desse final de mês até dezembro, nós entendemos, com as conversas que estamos tendo, com as secretarias, que ainda faltam cumprir, que vamos atingir mais de 90% no ano de 2024. E é importante a gente reforçar que nós teremos coisas que foram propostas e aprovadas, estão até já com o financeiro, mas que deverão ser entregues só no início do ano que vem. Nós temos também agora, em várias cidades, vários municípios, teremos troca de prefeitos, e que deve ser feita a execução final, que é a entrega, só talvez em fevereiro. Tchau. 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 Nós teríamos também um vídeo para passar, poucos minutos, dois, três minutos, que seria também com a apresentação de tudo o que a comissão CPP, através da revisão do PPAG, conseguiu nos últimos anos. Mas o vídeo também não ficou pronto há tempo. Nós esperamos que, nas audiências, nós já tenhamos a condição de estar colocado. Mas aí tem algumas fotos de projetos aprovados nas audiências que foram atendidos na área da agricultura, do esporte da agricultura, que são doações de tratores. Só para lembrar que a CEAPA, agora, até o mês de fevereiro, nós temos lá na CEAPA 58 tratores a serem entregues ainda. E aí na agricultura familiar, os kits, kit de irrigação para hortas. Foram mais de 3 mil kits aprovados pela comissão. Pode? Se tiver mais fotos aí... Está. Está bom. Olha, gente, feito o comercial da nossa comissão, agora nós passaremos a palavra... Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até cinco minutos para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Passo a palavra ao senhor Túlio de Souza Gonzaga, superintendente central da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Boa tarde. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o deputado Marquinhos Lemos, deputado Jean Freire, deputado Leleco, em nome do Marquinhos Lemos, cumprimentar todas as participantes da mesa. Vou apresentar aqui rapidamente a questão... Mostrar um pouquinho do cenário fiscal do Estado e apresentar também a visão geral do PPAG e Lua para 2025. Primeiramente, o resultado fiscal. A gente percebe que, a partir de 2013 até 2020, o Estado apresentou sucessíveis déficits orçamentários, chegando a um déficit de 11 bilhões em 2018. O Estado também enfrentou uma grave crise fiscal nesses anos, mas, a partir de 2021, o Estado começou a conseguir o equilíbrio de 100 milhões de superávit, e, em 2022, em 2023, está mantendo o equilíbrio. Na Lua de 2024, a gente percebe um déficit de 8 bilhões, mas, com o acompanhamento do governo, como está o andamento, o crescimento da receita, e fazendo alguns ajustes das despesas, a gente já tem uma previsão de chegar ao equilíbrio em 2024 também, que é o objetivo do governo sempre é ficar no equilíbrio, nem no déficit, nem no superávit, e, em 2024, a gente já está apresentando os valores que vão chegar por volta disso. Em 2025, a gente viu uma leve melhora na Lua, para 2024, da Lua de 2024, mas, como a gente foi feito em 2024, o governo, ano que vem, também vai acompanhar a performance da receita, dependendo da almeia da receita, e, dependendo da almeia da receita, a gente faz os ajustes fiscais também nas despesas. Só os números finais da PELO em 2025, a receita para 2025 foi 126 bilhões, e a despesa fiscal ficou em 133 bilhões. A gente vê um aumento da receita de 12 bilhões, de 24 para 25, mas a despesa também acompanhou, a partir do momento em que a gente aumenta a receita, e, variávelmente, a gente aumenta a despesa também. Mas a gente percebe, o sumo leve-se melhora no déficit da Lua para 2025, em relação a 2024. Aí é, principalmente, aumento da receita, aumento das receitas tributárias, 6 bilhões, transferência de correntes, compensação da lei complementar 9.4.2022, que é a lei que diminuiu o ICMS no combustível, então, ele tem compensação. Teve um aumento também muito grande de 1.6 bilhões de capital, transferência de capital, que seria repasse do governo federal para as obras do metrô de Belo Horizonte. No entanto, a partir do momento que a gente aumenta a receita, a gente é obrigado a fazer as despesas que estão previstas na Constituição. Então, aumenta, a gente percebe um aumento de mais de 2 bilhões na aplicação de mínimos constitucionais, que seria saúde, educação. Um aumento de mais de 1 bilhão no serviço da dívida, com o RRF, o Estado agora voltou a pagar a dívida, então, ano que vem, a gente vai aumentar o valor da dívida paga, e, entre outras despesas, que foi aumentando. Aqui a gente só mostra a composição da despesa física, como é que é composta as despesas na LOA de 2025. A gente percebe, lá, a maior despesa, pessoal ativo e inativo do Poder Executivo, a gente percebe que 50% da despesa prevista na LOA é para pagar ativo e inativo de pessoal do Poder Executivo. 17,6% é para pagamento, é os gastos dos outros poderes, Tribunal de Justiça, Assembleia, Ministério Público, entre outros. 10% são os custeios de capital constitucionais, que são as despesas que a gente faz com saúde e educação, também é uma despesa obrigatória. Mais de 7% de despesas, recursos vinculados. Recursos vinculados são os que já vêm amarrados na execução, por exemplo, emendas federais, recursos federais são transferidos para o Estado, mas já é para a execução de uma despesa específica. O Estado não tem muita discricionariedade para executá-los. O serviço da dívida representa quase 6% da despesa para o ano que vem. Uma despesa de 130 bilhões, 6% é mais de 10 bilhões para pagamento de dívida. E o que sobra, discricionário, que seriam os recursos livres para o Estado, seria por volta de 7% somente da despesa. E sempre lembrando que dentro desse valor aí está a despesa com combustíveis, a polícia, a alimentação dos custodiados, execução de emendas parlamentares, estão aqui dentro, então o governo não tem muita liberdade na execução das despesas, das economias etc. O que você chamou ali naquilo? Demais obrigatórios ali? 1,68, 2% Demais obrigatórios? Geralmente é pagamento de PASEP, algumas despesas desses sentidos, que a gente é obrigado a pagar. Mas depois eu te passo exatamente o que compõe ele. Aqui é uma visão geral de como ficou o nosso PPAG, a revisão do PPAG 2025. O Estado de Minas, por ser um Estado gigante, mais de 853 municípios, acaba que o PPAG também fica bem robusto. São 176 programas na revisão do ano passado, mas 176 programas para o ano que vem, 172 que foram mantidos no ano passado para esse, mais quatro foram propostos, foram criados esse ano. São 988 ações no PPAG, são muitas ações, mas que mostram também a grande diversidade de despesas, projetos e programas que são executados no Estado de Minas. Desses 988 ações, 48 são ações estratégicas, que são consideradas estratégicas pelo governador, mas a gente vê um panorama, a grandiosidade que é o PPAG de Minas Gerais. Aqui é só uma visão das despesas que ficaram para o ano que vem, mostrando por áreas temáticas, a gente percebe que a educação em 2024 tinha 18,6 bilhões, para o ano que vem está previsto 20,1 bilhões, saúde, em 2024, 16,5 bilhões, para o ano que vem está 18,7 bilhões, você vê que a gente já, como aumenta a receita, obrigatoriamente a gente tem que aumentar as despesas nessas áreas, então a gente já percebe o aumento, a segurança pública também, passando de 13 bilhões, quase 13 bilhões, para 14,4 bilhões. A gente percebe também um valor muito alto ali, que é planejamento de gestão, mas é porque ali dentro está pagamento da dívida, pagamento de previdenciários, então, essas são as despesas robustas, que não é de uma política específica, então, entra ali dentro de planejamento de gestão, por isso que parece o maior valor, mas não retrata exatamente a execução das políticas públicas. E aí, por regiões, para 2025, região de Belo Horizonte, região central, é o maior valor, também pela maior quantidade de, da maior população aqui também, maiores cidades, 31%, 38 bilhões já programados para a região de Belo Horizonte, a gente percebe a região de Montes Claros, com 4,6 bi, Tioflotone também é um valor alto, região de Varginha, então, assim, estão mostrando como é que fica a questão da regionalização das despesas no PPAG para 2025. A gente vê a questão do estado alto também, um valor muito grande, quando são despesas que são executadas por algum órgão, mas é considerada como para todos. E ali dentro também, como eu já falei, na região de planejamento, na área de planejamento, tem a questão do previdenciário, a dívida, PASEP, outras despesas que, como não são para regiões específicas, entram como estadual. Essa execução da CPP, das ações da CPP, esse ano, a gente percebe que grande valor mesmo que está sendo executado, como o deputado Marquinhos falou, foi a mecanização do campo, são 9 milhões, já foram empenhados 8,5 milhões de reais, que seria a distribuição de extratores. Também tem, na C10 ali, um apoio, fomento à articulação, da segurança alimentar e nutricional, já foram executados 2 milhões, são compras de vans e furgões para bancos de alimentos, e entre outras despesas estão sendo executadas. A gente está executando ali, de 25 milhões previstas, já foi executado 13,4 milhões, foram empenhadas, e como já foi falado também para o deputado Marquinhos, algumas despesas teve que ficar aguardando sendo executadas, pela legislação eleitoral, então, passando agora o segundo turno, elas serão executadas, então, a tendência é que a execução chegue perto dos 100%, pelo menos mais de 90%. Uma coisa que é bom ressaltar, a gente está falando em distribuição de tratores, distribuição de vans, o importante é que isso vem da definição da participação da sociedade, então, para qual cidade, qual município vai receber esses tratores, essas vans, ou onde vai receber todas essas políticas, são definidas pela sociedade, não pelo poder executivo. Isso aí é só um geral, como que já foi mostrado pelo deputado Marquinhos também, da execução das emendas de CPP, então, a gente percebe um aumento bem considerável a partir de 2021, em 2023, a gente chegou a ter executado mais de 25 milhões, foi autorizado um valor de 28 milhões, e um dos motivos, até uma conquista aqui do deputado Jean Freire, foi a garantia do financeiro para as CPPs, que ajudou muito a aumentar a execução deles. Então, é isso, é uma fala rápida aqui mesmo, só para dar um geral, um panorama geral de receita e do PPA-AGE e LOA, e fica aberto a qualquer dúvida que alguém quiser falar, estou à disposição. Nós agradecemos. No final da fala dos outros convidados, a gente abre para dúvidas, fazer alguma pergunta. Convidamos agora para falar o senhor Gustavo de Lima Tavares, superintendente da CEAP, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom dia a todos, cumprimento a todos da mesa, em especial a comissão como um todo. Deixa eu falar mais perto, se tiver ruim de ouvir, me falem, por favor. A gente trouxe hoje, primeiro, o redesenho do nosso PPA-G, a revisão que foi feita esse ano, a discussão interna. Obrigado. E, a partir disso, a gente trouxe alguns dados para mostrar o porquê que a gente fez as movimentações que fez, e depois também os dados de execução da CPP, o histórico de execução dentro da secretaria. Então, começando a falar um pouquinho sobre quem a gente é dentro do Estado a nível de ações. A gente tinha o quinto maior número de ações dentro do Estado, e a gente tem um dos menores orçamentos, se a gente for comparar em relação a diversas outras. Então, a gente estava com 27 ações, nesse ano de 2024, a gente tem 27 ações, e somos o quinto menor valor médio de ações por ação. Ou seja, a gente tem, nas 27 ações, um valor médio de 5 milhões e 200 mil, aproximadamente, disponibilizado. Isso, para a gente, demonstrou um pouco de ineficiência interna. Então, o que a gente fez? A gente preferiu realocar as ações, fundir algumas ações, refazer um trabalho que consiga atender a sociedade melhor e mais efetivamente, sem que tenha um número tão expressivo e que, às vezes, não comunique tão bem. Então, o que a gente fez? A gente reduziu em 15%, fazendo a aglutinação de nove para quatro ações, eu vou mostrar quais são, e visam tanto simplificar, quanto aprimorar, quanto reduzir o tempo gasto dentro da secretaria e nas políticas públicas, para que seja efetivada na ponta mesmo. Então, a gente reduziu as ações e... Fundiu. Eu vou mostrar o quadro, como ficou, e depois, no desenho do PPAG, a gente conseguiu abarcar mais de uma ação dentro de uma mesma ação. E levou em conta, principalmente, a transversalidade de muitas ações que a gente tem. Por exemplo, as cadeias produtivas, o apoio às cadeias produtivas. Qual a justificativa que a gente tinha de ter algumas cadeias produtivas citadas no PPAG e uma ação de cadeias produtivas geral? Então, houve uma fusão nesses pontos. E aí a gente, talvez um pouquinho na contramão do que o Túlio falou, que o Estado aumentou o número de ações, a gente fez essa redução, mas buscando eficiência. E aí foram essas ações. O Cooperaf e a promoção da cachaça de Alambique se fundiram todos dentro do Cooperaf, e depois eu vou passar até um pouco mais rápido, mas a leitura de cada um dos cartões das ações novas. Apoio às cadeias produtivas e fortalecimento e desenvolvimento florestal. Ficou tudo dentro de apoio às cadeias produtivas da agropecuária. Agritex e Minas Mais Verde também ficou dentro do Agritex. E as três ações de seguro rural, de alguma forma, que é o Minas Mais Seguro, Funderu Emergencial e Funderu Diversifica, a gente criou uma ação nova que abarca toda essa questão do seguro, da subvenção, da diversificação, que é o agroseguro. Aí eu vou passar breve para não render tanto, mas dentro do Cooperaf, a finalidade agora é apoiar cooperativas e agroindústrias com o objetivo de impulsionar a geração de emprego e renda e a promoção mercadológica, ou seja, abarcando tudo aquilo que tinha na cachaça de Alambique, o apoio às cadeias produtivas da agropecuária. A gente tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento de todas as cadeias produtivas agora, ampliando competitividade e atendendo demandas diversas do mercado interno e externo. Na Agritex, a gente coloca o Minas Mais Verde junto, que aí tem a finalidade de promover iniciativas, ações que disponibilizem métodos e instrumentos para melhoria, para juntar tecnologia com a agricultura, para a gente cada vez mais evoluir nesses pontos. E, por fim, o AgroSeguro, que foi essa sim, foi uma nova ação, que a gente tirou do zero, mas fazendo a fusão de outras três, que tem como finalidade assegurar a continuidade da produção e a renda dos produtores. Ou seja, cobrir intempéries, problemas climáticos em geral, a questão também da diversificação da produção, tudo isso agora vai ser financiado, pode ser financiado, desde que haja recursos, dentro da ação AgroSeguro. Um dos fundeiros, o fundeiro 1 e 2, que é o diversifica e o de diversificação e garantia da continuidade. E aí, terminamos um pouquinho a nossa exposição sobre como foram as alterações dentro da secretaria, sobre como foi a fusão das ações, sobre o que a gente pensou nesse PPAG. E agora a gente vai entrar um pouquinho, até um pedido do Tales, fazer um agradecimento público à CPP aqui, que no ano de 2024, a gente recebeu em emendas da Comissão de Participação Popular, cerca de 50% do orçamento da comissão veio para a secretaria, e esses valores representam, se a gente pegar o nosso orçamento discricionário, representam cerca de 40% do nosso orçamento da secretaria. Então, o secretário Tales pediu para agradecer novamente. Na agricultura familiar e no... Você tem um pouquinho... Mas a CPP é só a agricultura familiar. Isso, perfeito, perfeito. Desculpa. E aí, as emendas da comissão, esse ano foram colocadas 12.158.000, em 156 indicações, que atendem 121 municípios do nosso Estado, com quatro ações orçamentárias diferentes. A primeira é a Patrulha Mecanizada Agrícola, que são tanto tratores quanto implementos para doação a municípios, para que façam a mecanização das fazendas de agricultores familiares. Também o Irriga Fruit, onde a gente teve mais de 2 milhões de indicação, 30 indicações, 28 municípios, e esse projeto é muito legal, que é uma irrigação por gotejamento, com aumento da capacidade da produção em... Se não me engano, cada kit produz nove toneladas por ano. Então, é um aumento significativo na produção do agricultor familiar, além de ser sustentável. O kit Feira Livre, que foram 600.037 indicações para 37 municípios, possibilitando que os agricultores familiares levem sua produção do campo para comercialização em diversas feiras das cidades, dos municípios em geral. E também o kit Apicultura, que foi em torno de 500 mil reais, 35 indicações para 35 municípios. Essa é a composição das indicações da CPP nesse ano dentro da agricultura. E aqui eu trouxe um histórico, que também serve de agradecimento, como que era em 2020. Foram 5 milhões de crédito inicial, desses 5 milhões foram autorizados, os 5, mas conseguiu empenhar em torno de 1 milhão. Aí, 21 em diante, a gente começou a ter uma crescente desses valores autorizados e empenhados. 5,4 milhões, empenhado 3 milhões. Em 2022, a gente empenhou basicamente 100%. 7,2 empenhou 7,1 milhões. Em 2023, a gente empenhou 100%. E agora, em 2024, já tem 75% do valor empenhado, mas aí o período eleitoral nos travou um pouquinho, mas agora está voltando, até o final do ano a gente consegue empenhar, se tudo ocorrer dentro dos padrões. os 100%. É isso. Empenhar e não entregar ainda. Empenhar e não entregar ainda. Mas já está comprado os 9,5 milhões. Obrigado. Ele é cantor, Gustavo Lino. Não tem o processo. Agradecer, passando a palavra, para o senhor Vitório Alves Freitas, diretor de infraestrutura da EMATER. Tem que falar. Bom dia. Eu cumprimento o deputado Marquio Lemos, deputado Laleco, deputado Ricardo Campos, deputado doutor Jean Freire, deputado lá do Vale, da nossa região, doutor Jean. Também cumprimento o Túlio, e o Gustavo Coimbra. Nós não trabalhamos a apresentação, porque a CEAPA já apresentou. Então, nós somos o braço operacional da CEAPA, das regiões, mas aproveito isso aqui para agradecer os deputados e a CPP pelo apoio, pela disponibilidade de recursos financeiros para que chegamos à ponta, levando desenvolvimento, empreendimento, sustentabilidade, principalmente para o agricultor familiar. A EMATER de Minas Gerais atende 350 mil agricultores no estado de Minas Gerais. Nós estamos presentes, nesse exato momento, em 817 municípios, 853. Então, de fato, nós estamos chegando e atuando diretamente. E a CPP tem sido uma parceira fundamental e primordial nos projetos, em todas essas ações, desde a irrigação, todo o sistema, a inovação. Agora, o Ricardo Campos cobra muito. Nós estamos trabalhando a conectividade no meio rural, que nós estamos com alguns desafios também, que nós estamos trabalhando, com alguns pilotos desenvolvendo isso aí. as energias renováveis, principalmente a energia solar. Nós estamos chegando também, desenvolvendo essas licitações para chegar com fonte de empreendimento e desenvolvimento tecnológico no meio rural. A juventude rural. Hoje, inclusive, no dia 4, nós vamos estar lançando o programa de juventude rural para o campo, a meta é atender 500 jovens no meio rural, porque a sucessão no campo é fundamental. O campo tem envelhecido. Também as EFAs, deputado Alec. Então, os jovens, na verdade, vão ter um processo nisso aí, e nós vamos selecionar. Claro que a demanda é muito maior do que o que nós temos capacidade. Nós vamos adotar alguns princípios, alguns critérios, selecionar alguns jovens para participar disso. Então, é um projeto inovador que nós vamos trabalhar nisso aí, com a juventude no meio rural, a sucessão. Então, é importante que tenha recursos para isso, e, como a CBP é parceira, já coloco aqui a importância da CBP, colocar recursos fundos para nós trabalharmos. Mas dizer aqui, em nome da EMAT, que é mais para agradecer mesmo, deputado Marquinhos Lemos, pela parceria e o empenho e o trabalho que a EMAT tem feito. O que vocês têm colocado para lá, nós temos executado no maior zelo possível. Aqui está o Feliciano e a Sabrina, que estão responsáveis pela parte do Departamento de Gestão, Planejamento de Gestão, e das emendas parlamentares lá na EMAT. Então, nós temos esse zelo à empresa, porque a emenda parlamentar, o recurso que chega na EMAT, ele precisa chegar na ponta, fazer diferença, mudar a vida das pessoas. não apenas entregar, mas sim fazer gestão. É o que se colocou aqui. Nós precisamos fazer gestão daquilo que é entregue. Precisa dar resultados, precisa mudar a vida das pessoas. Esse é o princípio que a EMAT trabalha. A sustentabilidade é o princípio pensando no desenvolvimento local e regional. Pensando, partindo da microeconomia para a macroeconomia. Então, esse desenvolvimento, hoje, assumindo a diretoria de infraestrutura há um ano, nós estamos trazendo alguns projetos de inovação. Também retomando o abastecimento de água, que é fundamental. A EMAT trabalhou isso lá em 2005, 2008. E nós paramos um pouco disso. Mas hoje nós retomamos isso, estamos retomando com a reestrutura da diretoria de infraestrutura para o abastecimento de água nas comunidades. reparar alguns sistemas que estão com alguns problemas, alguns detalhes, mas também implantar novos sistemas de abastecimento de água. E também solicitando da CPP, que disponibilizam recursos para que nós possamos executar essas ações. Mas, em cima disso, é dizer que a EMAT está à disposição de vocês, à disposição da CPP, trazer um abraço da diretoria da EMAT, e a empresa está à disposição de vocês, à disposição dos deputados, à disposição da comissão, à disposição daquilo que queira levar a ação, resultado para o desenvolvimento da sociedade no meio rural, em todo o estado de Minas Gerais. Nesse sentido, eu queria colocar a empresa à disposição de vocês e construir junto com vocês. É esse o objetivo. Obrigado. Obrigado, Vitória. Passa a palavra agora para os nossos colegas deputados. Primeiro vamos ouvir o deputado Leleque Pimentel. Bom dia, bom dia. Vocês podem ficar à vontade de sorrir, viu, gente? É verdade que a gente está aqui, os quatro deputados do Partido dos Trabalhadores, não é à toa que participação popular combina com democracia. E é por esta razão que nós entendemos que o orçamento público também deve ser, no exercício, com a mesma transparência. Os estudiosos aí do mundo chamam de accountability societal, esse aspecto da gente fiscalizar de modo horizontal e de compreender as ações de modo vertical. O que acho que foi aqui apresentado. Mas, olha, um déficit de 8 bilhões de reais, não é possível que nós vamos deixar passar esse dado aqui sem compreender o impacto disto, em que pese a gente tenha tido uma ação estratégica, não o governo, mas a CPP, de ter colocado os recursos na agricultura familiar, na sua maior monta, mas dá uma tristeza de enxergar a cultura como um apêndice colocado lá no fim do túnel sem recurso algum. Então, se você reclamou, Gustavo Lima, imagina o povo da cultura, não é? Então, aqui é necessário, Marquinhos, deputado Marquinhos, deputado Jean, deputado Ricardo, parabenizar pelo trabalho da CPP de ter tido esta firmeza de procurar secretarias, procurar entender onde é que a execução aconteceria. Muitos dos que participaram das audiências públicas, quando chega ali naquele número e vê que as ações não foram, vamos dizer assim, incorporadas, porque nós entendemos, no ano passado, que havia uma proibição de ações que não tinham sido iniciadas no ano anterior, ou não haviam sido executadas pelo Estado e ficaram fora. Ou seja, há aqui um descompasso da vida, não é? O que não aconteceu antes não pode acontecer agora. Esta é uma pergunta que nós temos que responder enquanto aprimoramento do orçamento. Porque nós estamos aqui no Plano Plurianual de Ações Governamentais, e não estamos discutindo aqui apenas as ações, o número e aqui a redução. A gente precisa entender o impacto dela, porque, veja, quando apareceu ali o Cooperaf, que é, por acaso, a cooperativa de agricultores familiares em diversos lugares, mas aqui a nomenclatura é outra, o que nos dá a entender que nós estamos aqui também numa luta que tem que ser exemplificada, Marquinhos, no apoio à agricultura familiar, contrário até de uma comissão desta casa que não tem abertura para a agricultura familiar. O agro é tóxico, o agro é negócio, o tempo inteiro. E esta comissão fez uma, vamos dizer assim, um enfrentamento a esta condição do orçamento, que não é verdade. Se a gente for ver o investimento nas ações estratégicas daquilo que o governo, eu vou falar o governo aqui para não cometer o erro, ele optou pelo agronegócio. E a CPP fez questão de botar uma cunha nessa história e dizer, não, aqui a participação popular ela se dá com os pequenos, com os que não têm acesso ao Estado, com os que não são vistos pelo Estado, estão na invisibilidade e que agora entram no orçamento porque tem uma comissão que procura não só empenhar para executar, mas a grande tarefa agora daquilo que já é de pertencimento ser devolvido em forma de política pública. Então, nós não estamos aqui fazendo um compêndio nem um tratado filosófico do orçamento, mas nós estamos aqui colocando o verdadeiro, lugar do orçamento para quem mais precisa. Eu acho que isso tem que ser destacado aqui. E é um conjunto de esforço porque não é papel do Legislativo em que pese a grande confusão de que parlamentar tem, às vezes, mais recursos para destinar do que uma unidade, uma secretaria. Isso acontece também no governo federal, sobretudo quando o sequestro do orçamento público se deu a partir da Câmara e do Senado inclusive para as emendas PIX que nós estamos vendo essa vergonha colocada hoje. Então, nós temos caso aqui de um orçamento e eu posso falar isso aqui porque nenhum dos deputados aqui tem que esconder. O orçamento que nós estamos falando da CPP é quase equivalente ao que o Ricardo tem para destinar, ao que o doutor Jean tem, ao Marquinha e a qualquer deputado, inclusive nós também. Nós estamos falando de 30 milhões, mas com a emenda individual. 25 aqui, porque vai para 30. Eu vi ali que vai para 30. Ou é a projeção só? Eu acho que nós não falamos, mas é bom até depois você falar porque Marquinha é um outro ganho importante para a gente saber. E se você for comparar as emendas individuais e a emenda coletiva, a emenda de bloco, é o equivalente ao valor do que nós estamos aqui fazendo exercício na Comissão de Participação Popular. Ora, há uma inversão de estratégia em que a gente não sabe qual é de fato a estratégia do governo do Estado. Eu respeito os servidores que estão aqui e que trouxeram os dados. Mas existe alguma ação estratégica que coloque a cultura no lugar de ação estratégica do Estado que deu valia para a gente ver. Então há de se reconhecer que a CPP não só na agricultura familiar, mas nas ações estratégicas de uma sociedade que teve um período sombrio, de penumbra e que agora retoma sua participação por meio de uma comissão e que eu acho que deveria ser de fato o exercício para os conselhos de direito de políticas públicas que é também para a sociedade e que a gente enquanto parlamentar não fizemos ainda nem a metade do exercício. Parabéns Marquinhos pela condução enquanto presidente. Nós quatro. Está faltando aqui só um deputado hoje, uma comissão que tem cinco. É o Elismar Prado que também não tenho dúvida que vai corroborar com essa nossa fala. O exercício que nós fizemos precisaria ser compreendido pelo Estado porque aqui nós discutimos com a sociedade o que é ação estratégica. Enquanto o governo não sei onde porque nem na cidade administrativa estava porque eu acho que os elevadores só estão voltando a funcionar essa semana. Onde é que discutiu essas ações estratégicas do Estado afinal e agora vem com o portfólio para encaixar o orçamento naquilo que eles acham que seja estratégia. Eu acho que está tão distante da realidade da vida deputado Ricardo que eu sei que defende o programa do leite que está ali como uma ação que foi fundida e que nós estamos tentando fazer com que o fundo de erradicação da miséria coloque pelo menos leite na mesa de quem passa fome. Não é isso? Então deputado Marquinhos estarei amanhã na audiência em Caratinga tenho certeza que procuraremos participar de todas as etapas. Ali tem uma metodologia de participação popular e tem também o seu empenho em nome desta comissão de ajudar fiscalizar para que este empenho e a entrega seja feita o mais breve possível mas em nome de todos os deputados do bloco Democracia e Luta te parabenizamos junto com a assessoria da Assembleia que tem feito esse belíssimo trabalho na comissão conte conosco. Obrigado por ter vindo viu gente? Obrigado e a gente tem que botar a boca no trombone porque talvez seja o único lugar que a gente é escutado pelo governo de estado e aqui eu não quero condenar os servidores aqui para mim tem um nome um CPF do culpado da negação da política no estado e está na cara estampada o nome dele é Zema negacionista e para mim ele faz um mal profundo quanto mais rápido o Zema puder partir para os outros sonhos e deixar a gente aqui na nossa realidade melhor para todos nós Obrigado Obrigado deputado Leleco pode ter certeza que o sucesso e tudo que foi realizado até agora tem sua participação ao longo desses dois anos aí junto aqui na comissão sua participação tem sido fundamental quero passar a palavra para o nosso companheiro deputado vice-presidente da comissão deputado Ricardo Campos Muito obrigado nobre presidente deputado Marquinhos Lemos quero aqui te saudar e juntamente cumprimentando o nobre presidente saudar aqui o meu amigo deputado Leleco Pimentel saudar aqui o deputado doutor Jean em nome dos quais nós saudamos a toda a sociedade que tem participado ativamente aqui da comissão de participação popular e que eu não tenho cansado de dizer que tem sido a porta de entrada e a porta de encaminhamento para todas as propostas de política pública para o Estado de Minas Gerais essa comissão ela cumpre o papel de debater tudo aquilo que diz respeito à vida do cidadão então nós já tivemos aqui nessa mesa mesa para falar do PPAG para falar do orçamento do leite para falar da agricultura familiar para falar de direitos humanos para falar também de estradas é uma comissão que cumpre um papel fundamental de realmente trazer o cidadão para esse debate daquilo que é interesse dele eu quero saudar aqui os nossos colegas servidores do Estado que tão bem representam as suas secretarias e sabem da importância dessa parceria da política pública proposta por quem vota o orçamento por quem discute o orçamento com a população e por aqueles que executam e muitas vezes eu até sinto na pele o que eles tentam transmitir para nós aqui deputado Leleco deputado Jean deputado Marquinho que é a vontade de ver o Estado executar aquilo que a população propõe e muitas vezes nós temos observado que parte daquilo que é executado pelo Estado somente é executado porque nós a comissão de participação popular mas principalmente nós o povo é que pautamos o festival não está na sua quase trigésima quadragésima edição se não fosse o apoio da comissão de participação popular a pesquisa desenvolvida pelo Fiocruz que agora desenvolveu a vacina de Chagas só foi possível porque o PPAG garantiu recursos para essa execução o fomento a mais de 3 mil agricultores familiares como bem demonstrado com o kit Rigaminas com o kit Frutiminas só tem sido possível porque essa comissão priorizou recursos e aí a nossa luta ela tem sido não somente de garantir um recurso específico de uma comissão mas também de colocar no orçamento do Estado mas nós sabemos que o Estado ele tenta compensar para ele esses meros 30 milhões como se fosse a condicionante de atender uma parcela da população em detrimento de não autorizar que lá no plenário nós possamos votar orçamentos mais robustos é incompreensível uma Secretaria de Agricultura Familiar de um Estado que é potencialmente agrícola da agricultura familiar só ter orçamento porque uma comissão define o PPAG é impossível a gente acreditar que para que as delegacias especializadas de atendimento às mulheres de Montes Claros de Diamantina de Teófilo Ottoni de Contagem só possam ser estruturadas porque essa comissão garantiu orçamento então assim ao mesmo tempo que eu cumprimento aqui o deputado Marquinho Lemos nosso presidente os nossos colegas deputados da comissão pela condução que nós temos tido com o governo eu lamento muito eu lamento pelo povo de Minas Gerais que gostaria que no mínimo mais de 7% que é o orçamento de investimento que o Estado está falando que faz ali que fosse aberto para a população e eu quero saudar aqui o professor Alisson minha amiga jovem que desenvolve um projeto cultural fantástico na região de Capim Branco de Pedro Leopoldo na região de Matosinhos principalmente lá com o Instituto Luzia que só desenvolve porque essa comissão teve a capilaridade de receber essa proposição então assim eu queria agradecer muito aqui a presença de vocês da sociedade civil que se faça presente das entidades sociais mas eu trago aqui deputado Marquinho uma preocupação para aquilo que essa comissão vai ter que propor ao orçamento do Estado além daquilo que é possível pelo PPAG da Comissão de Participação Popular nós temos nós temos necessidades de infraestrutura viária de infraestrutura hospitalar e que não podemos esperar o Estado achar que só é possível realizar no dia do bem-querer do governador nós não podemos deixar que 6,7% do orçamento de investimento que dá quase aí 15 a 20 bilhões de reais o governador faça como troca de moeda política eleitoral para somente agora que está virando o ano de eleição de 2026 ampliar o programa Leite pela Vida para mais de 100 cidades mas tem dois anos que nós estamos cobrando aqui que o governo federal do presidente Lula já mandou 15 milhões de reais para o programa Leite Minas apelidado aqui no Estado mas o programa não saiu de 20 cidades então a minha preocupação aqui é sobre a importância de nós pautarmos todas as demandas da sociedade deputado Marquinhos se não falou ainda deve estar colocando aqui além desses 94% de execução orçamentária que tem se dado e aí não é no ano não gente é no ano e meio porque por exemplo os 58 tratores equipamentos agrícolas que irão entregar a 54 municípios eles não vão ser entregues agora em dezembro eles vão ser entregues em fevereiro já no orçamento do outro ano ou seja dá uma barrigada aí de um ano e meio nas execuções mas para quem não tem nada é alguma coisa e o que que fica a nossa lamentação além do orçamento que o deputado Marquinhos colocou aqui que essa comissão colocou mais de duas mil propostas legislativas as plés são encaminhadas por essa comissão as diversas secretarias e muitas vezes se são executadas o estado não comunica para poder não dar mérito que foi através de uma iniciativa popular de uma iniciativa de uma comissão que ouviu a sociedade nas suas regiões ou muitas vezes nem sequer tem resposta então hoje se vai ter uma atuação do estado na ação do castramóvel lá no Jequitinhonha lá no Norte de Minas é porque essa comissão pautou uma necessidade prioritária da região se hoje tem as ações de fomento à agricultura porque nós temos desenvolvido então o meu pedido mesmo aqui é para que o governo possa se sensibilizar e ampliar esse orçamento para que as vontades das pessoas sejam correspondidas e para que nós não sejamos meramente distribuidores de fração orçamentária para dar garantia ao artesanato poder participar da Feira Nacional do Artesanato em dezembro aqui em Belo Horizonte para que o festival continue vivo para que as culturas regionais continuem sendo promovidas e que o estado desenvolva então eu fico muito feliz de ver que algo tem sido realizado e fico muito feliz de por exemplo saber que os kits de agricultura que os kits de rigaminas eles geram emprego e renda para garantir uma vida melhor às pessoas que precisam mas eu lamento muito pela incapacidade de compreensão do governo que aquilo que tem que ser feito só é feito porque uma comissão pauta uma comissão prioriza e não porque na proposta orçamentária que chegou nessa casa que ontem foi lida no plenário prioriza principalmente o acesso e a promoção das pessoas que mais necessitam do orçamento público então Marquinho deputado Marquinho deputado Leleco deputado doutor Jean eu fico muito honrado e muito feliz de partilhar da mesma luta que os senhores aqui nessa comissão e de representar o povo que não tem voz o povo dos Gerais o povo do Jequitinhon do Mucuri do Norte de Minas das periferias da Grande BH que se sentem representados através de vocês que vieram e irão participar das nossas audiências do PPAG amanhã em Caratinga segunda-feira em Itaubim dia 25 em Itamarandiba dia 1º de novembro em Montes Claros e dia 5 a 8 de novembro aqui em Belo Horizonte e também lá em Varginha essa forma de representação faz com que no mínimo o Estado garanta que o poder e a voz do cidadão seja representado naquilo que ele sonha então fico muito feliz e espero que nós possamos no decorrer dos próximos dois anos e meio podermos ampliar essa bagatela de recursos para que o povo realmente se sinta representado então muito obrigado deputado Marquinho parabéns a nossa comissão e que nós possamos continuar nessa luta apoiando o Estado apoiando as secretarias que desenvolvem com muita vontade com muito amor as suas ações e que nós sabemos que muito daquilo que não é feito não é por conta que o Gustavo não quis não é por conta que o Vitório não quis é por conta que o governador realmente não prioriza o governador prioriza prioriza é encher os cofres do dono da localiza das grandes empresas das grandes mineradoras e nós da classe trabalhadora a migalha que a comissão aprovar é o que ele acha que é o que é necessário então muito obrigado presidente obrigado deputado Ricardo passo a palavra para o nosso companheiro membro também dessa comissão deputado estadual doutor Jean Freire bom dia a todos e todas bom dia e participação popular até no bom dia está vendo como como bom dia fica mais gostoso quando tem participação popular me permita os companheiros da mesa primeiro eu cumprimentar todos vocês aqui presente fazendo uma mulheragem não homenagem porque sempre até na hora de cumprimentar as mulheres falam homenagem fazendo uma mulheragem a minha professora de viola Letícia Leal gratidão a você em seu nome eu cumprimento todos que estão aqui presentes não apresentou nenhuma música para nós até hoje apresentei sim no meu aniversário ela fez no meu aniversário ela fez eu fazer a primeira apresentação e não peça aqui por favor eu já falei já fiz sinal para o Wilson Dias aqui que ele não trouxe a viola mas é um prazer imenso estar aqui com vocês e cumprimentando vocês eu cumprimento aqui toda a mesa aqui na pessoa do meu amigo Marquinho Lemos que preside tão bem essa comissão cumprimento aqui também o deputado Leleco que já vai ter que sair um pouco antes não é Leleco já para ir para amanhã na audiência em Caratinga deputado Ricardo também esse grande companheiro que eu gosto sempre quando eu conto a história do Ricardo eu gosto sempre de falar todos têm uma passagem linda uma história linda Ricardo que foi aprendiz aqui nessa casa não é Ricardo foi o menor aprendiz e hoje está aqui sentado conosco aqui nessa mesa isso tem um significado muito forte na história dele e na história dessa casa também eu estou somente eu estou no terceiro mandato nosso terceiro mandato como parlamentar desses anos somente dois anos que eu não participei da comissão de participação popular Marquinho porque eu estava na mesa como vice-presidente e na mesa nós não podemos participar das comissões diretamente como membro efetivo mas participava sempre nas audiências percorrendo Minas Gerais e aqui nas audiências também essa comissão que é exemplo para o país Minas Gerais é pioneiro na criação da comissão de participação popular e de ter essa ousadia de fazer o PPAG com essa participação rodando pelos estados nós somos exemplo para o país essa comissão também que a gente não pode deixar de lembrar que foi presidida por um grande companheiro que hoje está lá no nosso governo federal no governo Lula que é o deputado André Quintão a comissão tem muita cara do André também por ano a gente passa a primeira vez que eu participei na comissão de participação popular eu era vereador lá em Itaubim e o André levava a comissão para rodando então vocês verem que é uma comissão que tem história é bonito isso como por exemplo a comissão de direitos humanos a gente vai lembrar figuras aqui que presidiram a comissão de direitos humanos companheiro do Val Anjos que a cara dele a comissão de direitos humanos então essa comissão tem história então eu cumprimento você Marquinhos pela gestão belíssima aqui pela presidência aqui dessa casa e que voltamos a rodar esse estado depois da pandemia que ficou restrita as andanças e foi dito aqui várias situações que chegam onde deve chegar na ponta graças à comissão deputado Leleco fez uma comparação muito bem um olhar do governo e o olhar da comissão para a agricultura familiar enquanto olhar do governo e de parlamentares que a gente vê aqui como tenta deixar aquela história da porteira aberta para a boiada passar na questão do meio ambiente essa comissão vai na contramão de tudo isso de todo esse descuidado com a mãe terra a comissão se vocês acompanharem as audiências públicas que nós fazemos aqui porque não é só nesse momento essa comissão é chamada para fazer audiências públicas por esse estado inteiro por exemplo na questão desse cuidado do meio ambiente da mãe terra da agricultura familiar como eu disse que o Leleco fez essa comparação na cultura eu vejo aqui os companheiros violeiros Gonzaga Medeiros aqui também os companheiros aqui a Bia Carlos Wilson Anice eu vendo vocês aqui eu vejo por exemplo enquanto o estado vai em uma contramão na questão da rede Minas rádio em confidência nas programações essa comissão vai em outra direção que é dar apoio aos projetos populares a comunicação popular aos viola de feira parece que vai substituindo algo que o governo vai tirando a comissão já tem esse histórico mas vai tomando essa responsabilidade maior como citou aqui também a questão do festival que é praticamente todas as suas edições Gonzaga teve a participação do Mucuri Arte também todas as edições teve a participação da comissão de participação popular ver esse trabalho chegando a ponta é muito bonito é muito gostoso para nós deputados não tem nada e nós saímos agora de um processo eleitoral pensa o que que seria um processo pensa em uma eleição sem o povo pensa como seria essa eleição então a eleição com a participação popular com a força do nosso povo participando em todos os eventos ou seja onde o povo atua é diferente eu costumo dizer que nós temos nós temos aqui o poder executivo o poder legislativo o poder judiciário Paulo Henrique Amorim escreveu um livro maravilhoso que é o quarto poder o poder da comunicação e eu costumo dizer que o maior de todos os poderes é o que eu chamo do quinto poder não que ele tenha essa ordem que para mim é o primeiro mas que é o poder popular quando o povo quer as coisas acontecem quando o povo vai lá e fecha uma rodovia porque tem buracos as coisas acontecem quando o povo vai lá e se junta e vai reclamar porque um rio está sendo poluído as coisas acontecem então é preciso e essa comissão acho que serve para isso também nas audiências públicas que nós fazemos aqui mostrar a força do poder popular é encantador a gente está ao lado do povo é encantador as reuniões onde tem participação popular que tem a cara o cheiro de gente o cheiro de povo que tem a cor do nosso povo as diversidades do nosso povo é encantador que tem as cores do nosso povo aliás Carlos quem sabe na segunda podia pedir para a turma do coral das lavadeiras por exemplo ir lá em Itaubim fazer uma palhinha para a gente lá que segunda-feira vai ser a audiência pública do PPAG em Itaubim então já estou aqui também porque é a cor do nosso povo é a dança do nosso povo eu com todo respeito a todas as comissões dessa casa que cada um tem o seu valor a comissão de saúde a comissão do meio ambiente a comissão de justiça que eu faço parte parte dela também todos têm o seu valor mas a comissão de participação popular é o cerne dessa casa é diferente em todos os aspectos nas cores no jeito nas diversidades vê se você vê uma audiência tão bonita quando a gente convida todo o povo aqui para debater algum tema popular na alegria na alegria e aí eu já aproveito aqui falando dessa alegria de deixar o convite aqui segunda-feira na nossa querida Itaubim na minha querida Itaubim nós teremos lá essa audiência lá no interior então já fica o convite para quem está nos acompanhando pela TV Assembleia segunda-feira em Itaubim amanhã em Caratinga sexta-feira na outra sexta-feira em Itamarandiba também lá no Vale de Echonha então quem é ali daquela redondeza de Itaubim no raio ali digamos de uns 300 quilômetros não deixe de na segunda-feira estar lá presente conosco vai ter café biscoito escrevido servido na peneira tudo de participação popular a gente está preparando lá para recebê-los vai ter manga porque é a terra da manga pedi para preparar umas mangas lá também vai ter cultura não dá para fazer sem ter a participação cultural então nós estaremos lá presente na segunda-feira fica aqui mais uma vez esse convite a vocês é preciso avançarmos ainda mais avançamos muito não é Marquinhos? mas é preciso avançar ainda mais eu costumo dizer que a participação popular a nossa emenda o Leléco lembrou muito bem a nossa emenda esse ano ela é maior ela está maior esse ano a emenda que cada deputado tem do que ali a participação popular ela é maior e ela é impositiva a nossa emenda e eu digo que a que tem que ser impositiva é a que o povo opina é a que o povo diz essa aqui tem que ser impositiva então é uma luta nossa de todos nós aqui também nessa casa é preciso avançar mais eu fico feliz de ver a questão da mecanização do campo da agricultura familiar porque se o grande tem o trator o pequeno tem que ter porque o pequeno tem que ficar na enxada na foice não tem que mecanizar sim com os tratoritos tem que mecanizar sim a agricultura familiar mas nós temos também que avançar muito principalmente em pautas que o governo vai entendendo ele vai querendo compreender e trazendo que isso não fosse pauta para eles e as pessoas vivem de pires na mão a cultura não pode viver de pires na mão a cultura não pode viver somente da participação popular o enfrentamento à violência contra a mulher não pode viver de pires na mão é triste a gente ver uma delegacia a doutora Kyria que faz um trabalho maravilhoso de enfrentamento à violência contra a mulher no Vale de Etchonha em Diamantina na participação popular pedir uma viatura sabe assim isso tem que ser isso tem que estar inserido no orçamento no orçamento do governo do estado a participação popular tem que vir como um complemento e não como salvaguardar a situação não pode vir como aquela se não for a participação popular não tem não ela vem para somar e ela infelizmente infelizmente em muitas pautas hoje a comissão de participação popular o PP AG ele é o único meio o único meio e fica aqui eu também com muita tranquilidade tem pessoas que usam o argumento assim eu sou obrigado a agradecer a reconhecer a reconhecer eu falo com muita tranquilidade não sou obrigado não eu reconheço com muita tranquilidade mesmo sendo líder da minoria da oposição eu reconheço que o governo está pagando eu reconheço sem problema nenhum são os anos que mais estão pagando eu reconheço não sou obrigado a reconhecer eu reconheço com felicidade isso e fica aqui o meu agradecimento mas nós devemos avançar muito mais isso não está fazendo nada mais do que a obrigação que outros não fizeram não está fazendo mais nada do que a obrigação mas é preciso avançar não pode também ao mesmo tempo que está pagando está substituindo algo que era função dele que ele deveria fazer está substituindo para a comissão então que nós possamos avançar mais nessas pautas em defesa das nossas crianças e adolescentes em defesa aí contra a violência em relação às mulheres que no Vale do Jeitichon e no Mocuri tem aumentado cada vez mais na cultura isso aqui tem que ser um complemento dito isso eu deixo um grande abraço a todos e todas e vamos participar de todas as audiências a gente chamar as pessoas para participar de todas as audiências um beijo no coração de todos vocês muito obrigado obrigado deputado Jean só para esclarecer a do ano passado foi 0,05 0,04 e pouquinho do orçamento do Estado nós tivemos uma emenda no ano passado que infelizmente não foi aprovada onde a gente queria que fosse 1% do orçamento do Estado para a CPP para a discussão na revisão do PPAG mas infelizmente nós não conseguimos que fosse aprovado e o Estado a gente espera que passe dos 25 milhões para os 30 viu Leleco é 30 pode ser porque 5 anos para a cultura e aí eu quero aqui reforçar eu quero eu quero reforçar esse papel pedagógico que a comissão tem tido porque eu vi de muitos deputados falando que fazer audiências regionais com orçamento desse tamanho era arranjar encrenca era colocar pessoas para brigar para disputar migalhas e nós estamos demonstrando que não é assim a maioria em todas as audiências em todas as audiências das revisões que tivemos ao longo desses últimos quatro anos que eu estou principalmente presidindo a comissão o que nós temos visto é o entendimento de todas as pessoas do valor que temos e como deve ser distribuído em momento algum nós tivemos nessa comissão disputa para ver quem leva mais e isso é muito importante porque quando você fala de uma de uma comissão popular dá uma demonstração e nós mostramos isso tanto para o governo e até para outros deputados aqui dessa casa que é possível sim ouvir as pessoas e dividir as coisas dentro ouvindo e recebendo as propostas e deixando bem claro até o limite o que pode ser feito então eu quero aqui já deixar isso aqui claro porque mesmo sendo um valor menos bem menor do que e menos de muitos deputados dessa casa bem menor desculpa desculpa presidente mas nós não podemos cometer esse erro não nós dissemos aqui que todo deputado tem este valor mas não é verdade que nós temos conhecimento de deputados da base de Zema que estão com 100 milhões 100 milhões quatro vezes o que nós temos pode ser e mesmo assim com 25 milhões como foi demonstrado ali nós conseguimos atender em todas as áreas e atendendo um pouco em todas as participações em tudo aquilo que foi proposto isso que é o mais importante e que a gente espera como o deputado doutor Jean falou que o governo se sensibilize entenda a importância dessa comissão a importância dessa discussão desse debate que aumente cada vez mais os valores a serem a serem distribuídos vamos dizer assim com a participação popular deputado Marquinhos pela ordem só lembrar aqui deputado que foi votado um projeto de lei nessa casa onde tornava a emenda da participação popular impositiva foi aprovado o governador vetou e ontem foi mantido o veto do governador e hoje nós estamos fazendo audiência sobre isso nós vamos passar agora para os debates onde as pessoas que queiram se manifestar fazer perguntas aos nossos representantes aqui do governo ou até mesmo aos deputados passo a palavra eu só peço que se detenham ao tempo ao senhor Alisson Correia nós estamos colocando três minutos para a fala mas vamos ser tolerantes desde que cada um porque eu tenho certeza que outros também querem falar aqui presidente eu agradeço a participação peço desculpas por não ouvir mas vou acompanhando pela tv assembleia gratidão pelos ouvidos generosos bom trabalho para todos até amanhã bom dia a todas só pedir Alisson ao iniciar que você se apresente de onde é e qual a entidade que está representando um bom dia a todas a todos eu sou o professor Alisson leciono a cadeira de sociologia na região de Pedro Leopoldo Matosinhos atuo nessa região Capim Branco represento aqui algumas instituições parceiras como a Fundação Dício Figueiredo a Unicom uma associação de bairro que tem a Rede Recor que tem uma capitalidade muito grande ali na região bom eu sou de uma região extremamente rica do seu ponto de vista cultural natural nós fomos uma das câmaras mais importantes inclusive no período da colonização a fazenda da Jaguara que está ali no centro dessas cidades foi um local seja de importância na venda de grãos por exemplo nesse período como lamentavelmente na venda de pessoas essa região já foi uma região muito rica e o centro por exemplo de transações na agropecuária a pecuária nós fomos até a década de 60 quando mudou a lógica de desenvolvimento infelizmente investimos em alguns setores em detrimento da agricultura familiar uma região onde por exemplo abrigou o Capim Branco sendo a capital do alho Pedro Leopoldo uma grande produção de grãos e eu fico muito feliz sendo dessa região com toda essa importância de estar participando pela segunda vez do PPAG participamos no ano retrasado conseguimos disputar aqui 380 mil reais que nós revertimos em uma série de ações e concordando com a fala do deputado Jean é muito bonito ver o que nós conseguimos construir com tão pouco recurso levamos para a rua uma edição de carnaval onde colocou em cena Luzia Luzia que é da nossa região como diziam meus alunos como dizem meus alunos da nossa quebrada que ajudou a recontar a história das Américas da ocupação das Américas levamos para a avenida ali também em Campim Branco a história de tantas outras mulheres que foram fundamentais para o desenvolvimento da nossa região desenvolvemos nesse período também um curso de formação de lideranças em Matosinhos desenvolvemos três edições de sarau desenvolvemos em Pedro Leopoldo um slam desenvolvemos oficinas de grafite tudo com tão pouco e nesse processo bonito no fazer coletivo como qualquer outra política pública nós estamos ali avaliando os erros os acertos fazendo os diagnósticos e estamos muito esperançosos do que a gente pode continuar a fazer juntos e aí juntos mesmo a gente juntou uma série de grupos uma série de atores seja da cultura da educação agora estamos trazendo para construir junto também outros setores setores da reciclagem da agricultura familiar e nós precisamos de desenvolver para ter uma ideia Pedro Leopoldo só teve cinco contratos de Pronaf no ano passado captando apenas 300 mil reais quando cidades como Bandeira por exemplo captou cerca de 6 milhões 400 mil reais então assim para a gente ver o que tem de desafio para a gente fazer com que a agricultura com que ontem foi inclusive o dia nacional para a gente repensar sobre a nossa forma de comer de alimentar para que a gente consiga garantir a soberania alimentar e colocar comida de qualidade na mesa do povo então eu fico muito feliz de estar aqui na abertura desse processo quero parabenizar a mesa essa comissão a pessoa do seu presidente irmão de uma companheira de luta a Marlúcia uma conterrânea do nosso parceiro o deputado Ricardo Campos que está sempre ali presente conosco aliás além desse recurso que a gente conseguiu junto com a PPAG o Ricardo também colocou uma emenda em positiva e isso garantiu que todas essas ações pudessem ter sido feitas e vamos continuar fazendo aprendendo com esse processo tem sido muito pedagógico esse processo e vejo que com a iniciativa de torná-lo cada vez mais público acessível às pessoas acessível às entidades nós avançamos naquilo que enfim literalmente representa a participação popular essa casa da participação popular eu queria agradecer a vocês em nome da Fundação Diz Figueiredo em nome da Unicom em nome de todos esses artistas de todos esses ativistas que lutam incansavelmente incansavelmente para manter vivo o nosso patrimônio cultural para manter vivo o nosso patrimônio natural e para pregar 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 um mundo novo porque não é possível que a gente até hoje continue colocando em oposição desenvolvimento por exemplo e meio ambiente nós precisamos fazer outros enfrentamentos inclusive o PPAG está permitindo a gente a fazer esses enfrentamentos queria parabenizar a mesa e que o governo coloque mais dinheiro coloque mais dinheiro efetivamente nós sabemos que só com pressão popular porque infelizmente somos governados hoje por uma lógica neoliberal uma lógica completamente comprometida com o capital onde se investe por exemplo mais em projetos pessoais e de amigos de aliados do que por exemplo em projetos que podem fazer o dinheiro circular que pode fazer a renda circular e garantir o desenvolvimento das nossas regiões enfim um bom dia um bom PPAG para todos obrigado companheiro passo a palavra para a senhora Cecília Aparecida do Carmo do Sindhute do Conselho MG só pedir para a gente até o tempo ro salve garroca roanô minha saudação acolhedora ao deputado Marquinhos a toda a mesa a todos os presentes e aos colegas que estão acompanhando em casa porque é da minha saudação que eu não anotei que eu também sou do MRP que é o movimento de ressurgência Puri diante de todas as falas como eu represento o Sindhute que é da educação eu represento o Conceia que é da segurança alimentar e nutricional e eu represento o MRP que é o movimento de ressurgência Puri que é Puri nós somos o indígenas que fomos apagados e nós estamos ressurgindo inclusive tem até uma PL tramitando na na Assembleia então eu gostaria de destacar que a gente necessita de uma que ampliem que ampliem os recursos aplicados na educação a gente a gente precisa muito que ampliem os recursos aplicados na agricultura e no meio ambiente porque cuidando da educação a gente tendo uma boa educação a gente tendo uma alimentação saudável e a gente tendo um ambiente próprio para a gente habitar para a gente plantar a gente vai ter uma saúde muito melhor e o investimento na saúde não vai precisar ser alto e a gente não vai ter deficiência na saúde então a gente necessita urgentemente principalmente nesses três itens que eu estou falando e também quero aproveitar esse momento porque é o início para fazer denúncias eu tenho algumas denúncias a fazer primeiro que nós professores tanto da rede estadual como da rede municipal em vários municípios não recebemos ainda o piso salarial se nós temos investimento na educação se a gente não paga os nossos professores o que é devido se a gente não cuida da saúde dos nossos professores fica difícil a gente também ter uma educação de qualidade a segunda denúncia que também eu quero fazer uma referência ao que aconteceu ontem no dia mundial da alimentação onde nós do Conceia junto com o coletivo Banquetasso realizamos a distribuição de alimentos saudáveis e de qualidade ontem ontem eu pude presenciar o que uma alimentação saudável adequada é capaz de fazer eu sou tremendo aqui de emoção pelo que eu vivi ontem ontem eu pude ver a população juntas alimentando na mesma mesa desde o morador de rua ao deputado ao funcionário da assembleia aos alunos da universidade a toda a população que trabalhava no comércio no shopping passaram por aquelas mesas e alimentaram do mesmo alimento e eu vi pessoas moradoras de rua tão felizes e provando o que o povo fala que eles não tem educação que eles são ignorantes e que eles não gostam de um alimento saudável pois eles se comportaram eles pediram licença para se alimentar eles alimentaram muito dos alimentos verdes das verduras então eles não foram lá procurar carne eles ficaram tão felizes com aquela alimentação saudável sem agrotóxico que foram servidos e a outra são quatro denúncias a terceira denúncia é até ouvi esqueci o nome agora da EMATER ele falou sobre o trabalho da EMATER e em relação a agricultura familiar e também que é uma denúncia em relação ao Conceia nós temos 853 municípios e desses 853 municípios nós podemos contar quantos a minoria de porcentagens que aderiram ao CISAM até hoje e o CISAM para quem não sabe é que dá atendimento à agricultura familiar e não aderindo ao CISAM muitos municípios também não estão contemplando a educação às escolas com alimentação escolar do PAA então isso é uma denúncia eu não vou citar municípios aqui agora eu sou de Mendes Pimentel e eu não vou citar todos os municípios mas os municípios que não aderiram eles sabem que não aderiram e a gente do Conceia estamos aguardando essa adesão e a quarta e última denúncia eu não participei do PPAG presencial em 2023 mas eu participei em 2022 e pede-se muito a participação popular em vários dias em alguns dias que eu participei a gente tinha o mínimo da participação popular a maioria era representante do Estado do governo porque as pessoas os representantes populares eles não têm às vezes o dinheiro para vir participar eles gostariam de vir então eu gostaria que fosse colocado no orçamento pelo menos uma parte para que as pessoas que queiram participar o jovem lá da zona rural que não tem o dinheiro o poder aquisitivo para vir está participando então eu agradeço e conto com essa esse olhar esse cuidado obrigada roo 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 salve 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 já é obrigado queria passar a palavra e pedir mais uma vez para a gente se ater ao tempo porque a gente quer ouvir a todos vereador do mega estilo de guaranésia representando o projeto águia muito bom dia a todos sou o vereador do mega estilo como marquinhos disse da cidade de guaranésia represento a associação e projeto águia um projeto social quero primeiramente parabenizar a comissão participativa no nome do nosso presidente marquinhos lemos quero dizer que esse parabéns vem na ideia de que a comissão traz eu cristão que sou acredito que o homem mais sábio dessa terra pisou há 2025 anos atrás disse para olharmos para aqueles que mais precisam então esse parabéns vem porque essa comissão faz isso olha para aqueles que mais precisam e trago aqui um exemplo prático disso sou vereador milito muito na questão de esporte e esse projeto águia na cidade de guarané desenvolveu com excelência um trabalho que veio com a verba da comissão de participação popular em vários esportes dentre eles o esporte de natação oferecendo aulas gratuitas e festivais gratuitos para crianças que dificilmente teriam acesso eu uso a natação de exemplo porque a natação assim como piano assim como tênis são atividades segregadas que muitas das vezes são feitas para uma classe da sociedade então através da verba de participação popular a gente conseguiu levar essa natação para crianças que dificilmente teriam acesso a isso então eu quero dizer que vocês estão no caminho certo no que precisar da gente estamos aí que Deus abençoe um excelente dia a todos obrigado vereador dou passo a palavra para Letícia Leal do movimento violeiro do Brasil bom dia a todos muito obrigada pela palavra eu me chamo Letícia Leal eu sou artista atuo aqui em Belo Horizonte região e eu queria trazer aqui um pouco de um olhar sobre as mulheres dessa periferia tanto na parte de arte quanto na parte eu também atuo na parte de esportes também eu sou professora de Muay Thai e alguns outros artes marciais fiquei muito tocada pela palavra do doutor Jean falando sobre segurança das mulheres principalmente nesses lugares demais são mais marginalizadas e eu peço uma atenção um olhar eu estava conversando hoje com a Bia que é uma outra colega de atuação sobre pensarmos uns projetos sobre dar vozes às mulheres do vale que é onde a gente sabe que é mais difícil de chegar essa essa verba mesmo chegar na ponta e pensarmos alguns projetos em que tem as mulheres de ponta a ponta no processo que seja da concepção que seja da produção que seja na parte não só artística porque às vezes artística é muito fácil de a gente enxergar nossa tem uma mulher artista aqui mas hoje nós estamos em todas as áreas que seja na parte de sonorização que seja em montagem e muitas vezes elas não são vistas nesse lugar e tem uma dificuldade muito grande em alcançar esse recurso mesmo de conseguir emprego essa que é a verdade então eu estou dando um exemplo da parte artística que é onde eu me eu estou eu atuo há mais tempo alguns anos já não só aqui na capital eu sou de Deflotone mas aos outros também tanto na parte de esporte quanto na parte dos outros cantos a gente vê a mulher às vezes chegando nessa ponta onde é mostrada porém na parte de trás onde faz a base que a gente sabe que é a base de toda a população isso não é muitas vezes chegado então é um apelo a nossa sociedade eu venho por meio nosso mesmo agradecer a essa comissão a todos os projetos que já fazem onde eu já fui beneficiado algumas vezes como artista mesmo e vejo que a verba chega na ponta mas é só um detalhe que a gente consiga chegar de uma forma mais pontual a essas pessoas que são mais vulnerabilizadas tem uma dificuldade maior de acesso até por terem filhos não tem onde deixar não tem creche então tudo isso impacta a mulher nesse lugar de trabalho então isso é uma coisa séria que a gente está tendo essa atenção mas eu agradeço a oportunidade muito obrigada Kinho Dr. Jean a todos vocês e a todo mundo que está aqui obrigado obrigado Letícia uma palavra Luiz Gonzaga Medeiro do Instituto Vale Mais eu sou Gonzaga Medeiros filho de fronteiro dos vales na divisa do Jequitinhonha como Curi e moro em Belo Horizonte desde 1994 eu estou na direção executiva do Instituto Sociocultural Vale Mais criado em 2002 nos últimos anos nós assumimos a responsabilidade de realizar o festival um dos movimentos culturais mais importantes do país começou em 1980 no ano que vem haverá a 40ª edição é um evento muito importante que depende do esforço da Comissão de Participação Popular para a sua realização e isso a gente agradece e espera que cada vez mais melhore esse atendimento esse ano nós estaremos realizando em 29 e 30 de novembro 1º de dezembro no Mercado Distrital de Santa Tereza o 2º Encontro dos Vales o 1º foi na Serraria Sousa Pinto com muito sucesso no ano passado em dezembro e nós com muito sucesso mesmo nós reunimos o Jequitinhonha e o Mucuri agora nós estendemos esse nosso projeto também para o norte de Minas Gerais nós estamos contando com o apoio da EMATER na pessoa do Vitório que é amigo nosso conterrâneo do Jequitinhonha cidade de Jordânia e quanto à comissão eu já disse mas não custa nada repetir a comissão de participação popular da Assembleia é um achado é um achado se em todo o Brasil isso existisse a realidade seria outra muito mais bonita de se ver imagine se todas as câmaras municipais do país tivessem uma comissão de participação popular e pudesse influenciar na distribuição do dinheiro público porque nós sabemos que o desperdício e o desvio proposital é uma marca registrada então nosso muito obrigado a a comissão de participação popular lembrando que o jornal Estado de Minas colocou ontem no jornal de hoje na primeira página a questão da impositividade da qual o doutor Jean falou começou a falar terminou mas eu estava rapaz eu entendi tudo nós esperamos é que não atrapalhe a liberação do dinheiro pelo Estado aliás o Estado vem liberando essas verbas indicadas pela comissão de participação popular vem liberando e a gente só pede que a liberação dessa verba se dê em tempo o maior possível antes da realização do evento para que a gente não perca sono dormindo pensando e se não sair em tempo nós já tivemos no passado por exemplo em que a verba do festival saia um dia antes não está longe não em Itamarandiba no ano 2022 saiu um dia antes e nós brigamos muito porque a verba de Itamarandiba era uma parte era da Semig e nós conseguimos convencer a Semig para liberar o dinheiro um dia antes porque senão como é que você convida o artista convida o artesão e ele chega lá faz o trabalho e não tem dinheiro para pagar a ele e nem nós nem sabemos quando poderemos fazer o pagamento isso é muito triste a gente espera que continue como está que o governo libere com a maior antecedência ainda bem que nós estamos conseguindo nos últimos tempos um contato mais direto com os representantes da cultura do Estado da Secretaria de Cultura e podemos conversar diretamente o dinheiro tem que estar na conta pelo menos 15 dias antes para que a gente possa ter certeza de que será como foi programado o evento que será realizado daquela forma é por aí nesse segundo encontro nós vamos trazer artesanato comidas típicas porque é um festival de cultura e cultura e sabores artesãos em torno de uns 120 130 é muita gente trabalhando com possibilidade de renda e se encontrando de vez em quando em Belo Horizonte mas o nosso sonho é que no futuro a gente possa fazer por exemplo um encontro desse em Diamantina em Montes Claros mas há gente que pensa na possibilidade de um encontro desse possa se realizar na cidade de São Paulo onde está cheio de gente do Jiquitião e do Mucuri do Norte de Minas se a gente chamar esse povo de lá para o encontro não há lugar em São Paulo que caiba tanta gente nós podemos fazer também em Brasília ou no Rio de Janeiro onde uma peça de artesanato uma boneca da mestra Isabel né Dona Isabel que aqui no Vale era vendida por mil reais e eu vi no Rio de Janeiro sendo vendida na vitrine por 35 mas tem anos não eles tem anos que eu vi 35 mil né hoje nós temos bonecas da mestra Isabel que se for a leilão tranquilamente um milhão de reais eu estou dizendo porque eu tenho um amigo por uma casa eu arranjei um amigo rico que ele falou Gonzaga até 500 mil você tem condição de arrumar uma ideia eu falei pode deixar que eu vou arrumar para você muito obrigado felicidade para nós Gonzaga Gonzaga por gentileza uma parte aqui deputado Marquinhos quebrar o protocolo Gonzaga você me parece que é o último inscrito aqui uma poesia do Vale de Etchonha para nós por favor eu homenageio tanto as mulheres eu gostaria de repetir uma poesia que eu fiz ontem quando nós lançamos a chapa número 5 para a diretoria da OAB e eu na condição de candidato conselheiro declamei todos nós em sol maior não somente o Vale de Etchonha mas o Mucuri o Norte de Minas e todas as regiões mais carentes de todos os cantos de Minas e do Brasil e do mundo nós somos o vale nós valemos mais pelo que somos menos pelo que temos e valendo assim e assim sendo sempre valeremos em nós o ter perdeu o verbo o ser tem mais valor é mais verbal é o valor que temos e valendo assim e assim sendo sempre valeremos conjugando o mesmo verbo declamando o mesmo verso na mesma fila da igreja para uma só comunhão todos nós em sol maior todos nós braços dados no levante levantemos o estandarte dessa luta mutirão obrigado Gonzaga nós temos aqui também algumas manifestações e estamos também online Sibeli de Belo Horizonte porque o orçamento para o meio ambiente se manteve praticamente inalterado considerando a grave questão ambiental que estamos enfrentando com as inúmeras queimadas ao longo do estado o Júnior Silva lá de Sabará deputados é preciso elaborar um projeto de lei para incluir o serviço de transporte público metropolitano e rodoviário intermunicipal como áreas essenciais na lei de responsabilidade fiscal para que haja investimentos contínuos no transporte público metropolitano e rodoviário intermunicipal sem investimentos não haverá melhorias concretas no transporte público isso aqui são duas manifestações que recebemos consulta aqui os nossos companheiros de mesa se desejam falar fazer suas considerações a presidência agradece aos convidados pelas informações não tendo mais ninguém a se manifestar encerramos essa audiência e agradecemos a presença e a participação de todos e tenhamos uma boa tarde a reunião do sete e já a 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 Obrigado.